O que é? Tem. Tem um monte de terreno. É um monte de terreno. Qual o lado esquerdo? É um funcionamento ali. É que daqui eu não enxergo. O que é? Achei estranho. Achei que ela fugiu. 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 Você tirou no que aí, irmão? Tem veículo ali Tem veículo ali Tem veículo ali Tem veículo ali Amor Aula está passada pelo lado, tudo bem? Está acabado, voltando para baixo Engaixem banco, só na cintura, aliás montada Engaixem banco, só na cintura, só na cintura, só na cintura, só na cintura, só na cintura Granada lançada Granada lançada Atenção! 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 A área da língua Ah A área da língua 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 A área da língua